Atendimentos médicos mais humanizados, sem pressa, com atenção integral ao paciente. Essa é a ideia do médico da família da atenção básica de saúde do programa Mais Médicos. Rejane faz parte do programa há dois anos. Ex-enfermeira, que também se formou em medicina, ela conta porque escolheu ser médica do programa. O médico da família, ele é o médico onde está mais próximo da comunidade, né? Então, assim, é muito importante para nós, como profissional médico e como ser humano também, se aproximar mais e saber mais da vivência de cada paciente. Para Rejane, uma grande diferença do atendimento do Mais Médicos é o papel mais ativo da equipe de saúde e dos médicos, que se envolvem com a comunidade, atuando no tratamento e também na prevenção de doenças. Com o programa da Estatégia da Família, a gente tem que fazer busca, a gente tem que ir atrás do paciente. Os acessos nos dão auxílio para saber qual o paciente que precisa mais de contato com o médico e a gente vai atrás desses pacientes em suas residências. Isso não acontece tanto na clínica médica. O novo edital do Mais Médicos mostrou uma maior adesão de brasileiros à iniciativa do governo federal. Essa primeira chamada já teve mais de 90% das vagas preenchidas por médicos brasileiros. Nós tivemos esse ótimo resultado, aí os médicos brasileiros aderiram ao programa e escolheram atuar no Mais Médicos nessas vagas. A mudança atende a um dos objetivos do programa, que é atuar na formação dos médicos brasileiros. Nós queremos profissionais mais voltados para a atenção básica, profissionais mais generalistas, ou seja, que atendam mais problemas de saúde da população. A gente sabe hoje, estudos mostram no mundo inteiro, que uma atenção básica resolutiva ela resolve 80% dos problemas de saúde da população. E o que é a atenção básica? É aquela atenção que acontece nos postos de saúde, nos locais mais próximos da casa das pessoas. Resolvendo mais problemas, as pessoas vão precisar ir menos para o hospital, ficar internadas. Então, é um atendimento de maior qualidade que acontece em um tempo mais oportuno. Oportuno, né?